Fala meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal, gente, no vídeo de hoje eu vim gravar meu relato de parto Demorei um pouquinho pra gravar esse vídeo, mas eu tô aqui pra gravar pra vocês, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, tá bom, gente? E se inscreve no meu canal secundário, o link tá aqui na descrição, tá bom? E é isso, é o primeiro link aqui na descrição, me segue no Instagram também, o link também tá aqui na descrição O link do meu Instagram, do Instagram da Baby e do Instagram do Igor, pra quem não conhece o Igor, pra quem não sabe quem é o Igor O Igor é meu marido, tá bom? Então já segue ele também, segue nós três lá no Instagram, a gente posta muitas coisinhas lá sobre a Baby, no Instagram dela também Nesse exato momento ela está aqui mamando, como vocês podem, só dá pra ver o lacinho dela aqui, né? E é isso, vamos lá, gente, ignore meu cabelo, eu tô toda descabelada, tô com o cabelo preso Porque ela tem alergia pelo cabelo, então tudo isso, ela tem alergia, então eu não posso deixar o cabelo solto Porque senão a alergia dela já tá atacada, né? Se eu deixar solto vai ser pior Senão eu vou ter que acabar parando com ela no hospital, então vou deixar ele preso mesmo E é isso, gente, vamos começar a contar o relato do meu parto Gente, quando foi no dia, vim, no dia 16, eu tinha médico Não, no dia 16 do 4, é, no dia 16 do 4, eu tinha médico E o meu médico não foi, porque ele tava com suspeita de covid, ele tava em isolamento total Então, quando eu cheguei lá, a secretária dele falou que ele não ia atender por esse motivo E tudo mais, e remarcou pra mim no dia 21 No dia 21 eu estaria completando 40 semanas E daí eu já fiquei doida, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo 40 semanas se o médico me atender Aí eu fui ligar pro meu médico Aí ele falou assim, olha, no dia 21 eu vou dar o meu jeitinho de te atender Se eu não puder, porque eu tô de quarentena, eu vou mandar um outro médico te atender Porque eu não vou deixar a sua gestação passar de 41 semanas e nem chegar Assim que der 41 semanas, a gente já vai com você pro hospital e tudo mais Eu falei assim, beleza E, gente, eu não tava sentindo nada, 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 nada Lembrando que eu tinha ido no médico já No dia 16, porque ele não me atendeu Aí eu fui no médico Fingi que tava se sentindo doido e tudo mais pra poder me atender E ver, saber se eu tava dilatando, alguma coisa E eu não tava Então eu esperei até o dia 21 No dia 21 eu fui no médico, na consulta Ele me atendeu Ele já tava podendo atender, né Ele me atendeu e tudo mais E ele perguntou o que eu tava sentindo e tudo mais Mediu minha pressão E, gente, por incrível que pareça Eu tava com 40 semanas e não tava sentindo nada, 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 nada Eu não tava com dilatação Eu não tava entrando em trabalho de parto Eu não tava com útero fino, nada Aí ele falou assim, olha De 40 semanas você não pode passar Sua bebê tá muito grande Então eu vou pedir uma outra ação de emergência E dependendo do que tá na outra ação Você vai direto pro hospital Aí eu saí do médico Já fui direto fazer a outra ação Chegou lá, deu tudo certinho O médico falou assim O médico da outra ação, né Falou Você queria ter parto normal? Eu falei assim, é Se desse eu queria sim Porque, né Aí ele falou assim, olha Manhãzinha Então Seu parto não vai ser normal Lembrando que meu médico Meu médico Mesmo Falou assim Você não vai entrar em trabalho de parto Você não vai sentir dor nem nada Porque sua neném é muito grande Então ela não vai nascer de parto normal De jeito nenhum E Quando você for pro hospital Não deixe ele tentar induzir seu parto Porque senão pode acontecer alguma coisa com você Ou com sua bebê Aí ele foi Tinha me passado a outra ação De emergência Fiz O médico da outra ação Falou a mesma coisa Falou que eu não tinha passagem pra parto normal Porque meu neném era muito grande E muito gordinho Mas que tava tudo bem Que eu não precisava ir pro hospital Eu aguentava esperar até o dia que o médico marcou Que o médico marcou pra mim ir pro hospital dia 28 Pra fazer a cesárea Aí tá Eu esperei ir até o dia 28 Fui pro hospital Chegando no hospital Eles fizeram o toque em mim Não tava dilatando ainda Com 41 semanas Não tava dilatando nada O colo do meu útero Tinha afinado Mas eu não tinha dilatado nada ainda Gente E minha bacia estava Totalmente fechada Aí Eles olham Pra eles lá O médico lá Ele contou pela minha última ultrassom Ele falou assim Você tá de 43 semanas Você pode esperar mais 3 dias Mas Eu não vou te mandar pra casa Vou te deixar em observação Você vai ir pra sala de pré-parto E eu vou fazer um cardiotoco em você Pra saber como tá as suas contrações Gente Esse vídeo O relato O vídeo do meu parto Tem No meu canal secundário Então vou deixar o link aqui Pra vocês que não é inscrito lá Vocês vão lá assistir Pra vocês ver tudinho Como foi meu parto E tudo mais Aí ele fez o cardiotoco Em mim Tudo certo Eu só tive duas contrações E as duas contrações Foi de treinamento Tipo assim Eu não senti dor Nem nada Gente No cardiotoco Que constou Que eu tive duas contrações De treinamento Aí o médico perguntou Sua barriga endureceu Você sentiu dor Eu falei assim Não Nada Aí tá Ele falou assim Então vou ter que te mandar pra casa E E você espera mais três dias Sendo que eu não podia esperar mais Gente Porque Eu já tava de 41 semanas Se eu esperasse mais Eu ia pra 42 semanas E nada Do hospital Eu queria fazer meu parto Aí Ele falou assim Então faz o seguinte Fica andando aqui Na sala de pré-parto Você não pode sair Pro corredor Nem nada Por causa desse Negócio De corona E tudo mais Então você fica andando Aqui dentro do quarto O quarto Gente Era um cubiquinho Só tinha duas camas no quarto E era bem pequenininho E eu só dava três passos Pra um lado E três passos pro outro Praticamente De tão pequeno Que era o quarto Aí Se em duas horas Você não dilatar A gente vai te mandar pra casa Aí minha mãe falou assim Olha Não é por nada não Mas se Até agora 41 semanas Ela não dilatou Não vai ser em duas horas Que ela vai dilatar O médico Não Você vai ficar duas horas aqui E se você não dilatar nada Você pode ir pra casa E volta daqui A três dias Aí tá Eu fui Mandei mensagem Pro meu marido Ele estava lá embaixo Ele não entrou comigo Quem entrou foi minha mãe Ele estava lá embaixo Me esperando Pra saber notícia Pra saber notícia Minha e tudo mais Então eu já tinha ido Pra sala Cirurgia Alguma coisa do tipo Porque já ia dar Uma hora da tarde Lembrando que eu cheguei No hospital Sete horas da manhã Não ia dar Meio dia Eu cheguei no hospital Sete horas da manhã Não tinha comido nada Tava desde o dia anterior Sem comer E aí eu fui Mandei mensagem pra ele Amor Ele não quer fazer cesárea em mim Dizendo que o meu médico Marcou pra mim fazer cesárea E me encaminhou Pra uma cesárea E eles não queriam Aí eu falei Eles não querem fazer E falou que se eu não dilatar Em duas horas Eles vão me mandar embora Pra casa Porque não tem o que fazer Que eles não querem me internar Aí o Igor falou a mesma coisa Amor Se você não dilatou Até hoje Você não vai dilatar mais Não vai ser duas horas Que vai fazer você dilatar E foi dito e feito Gente Não dilatei Aí O meu marido Foi e ligou Pra um conhecido dele Que eu não lembro o nome Não lembro mesmo Ligou pra ele Que ele é bem conhecido Ele não sei Se eu não me engano Ele já foi prefeito Ou vereador da cidade Não sei Muito bem E ligou pra esse moço E na mesma hora Ele foi até o hospital Conversou com Com o diretor do hospital E o diretor do hospital Falou Que ia fazer cesárea em mim Aí na mesma hora A enfermeira e a doutora Desceu Foi lá na sala Na minha sala E falou assim Olha mãezinha A gente olhou na ultrassom E seu bebê Tá muito grande Mas se você quiser Esperar mais três dias Pra fazer Pra fazer Tentar seu parto normal Você pode esperar Porque você tá de 43 semanas Eu falei assim Não Mas meu médico Tá Falou que eu tô de 41 Na primeira ultrassom Também bate Com minhas contas Com a conta do médico Tudo mais Mas eu contei Pela última ultrassom E não tá batendo Obviamente que não ia bater Gente Que era a última ultrassom Aí ele Mas se você quiser Mãezinha A gente vai Pra uma cesárea Com você Mas fica a sua Fica a sua escolha Eu falei assim Não Então eu quero a cesárea Aí o enfermeiro Muito bonzinho Gente A médica também Muito bonzinho Aí eles Aí o enfermeiro Falou assim Pra minha mãe Tá bom vózinha Não precisa ficar Preocupada não Que uma hora da tarde A gente vai vir aqui Buscar ela Pra ela fazer a cesárea Aí deu uma hora da tarde A gente não tinha Não tinha ido lá Me buscar ainda Gente Aí eles botaram O acesso em mim Botaram A sonda E tudo mais Gente O trenzinho Pra doer Aquele acesso Você vai no céu E volta No vídeo Vocês podem ver Do vídeo do meu parto Que eles colocaram O acesso em mim Eu fiquei tremendo Minha mão gravando O vídeo Tava tremendo De tanto que doía Aquele trem Aí tá Quando deu 1h50 Um maqueiro Foi me buscar Pra subir comigo Pra sala Pra sala de cirurgia Né Aí Tá Aí ele subiu Comigo E tudo mais Gente Eu fui muito bem Entendida Naquele hospital É O maqueiro Foi muito simpático Me acalmou E tudo mais Aí ele subiu Comigo Gente Na hora que eu vi Aquela sala Toda branca Na hora que ele Entrou comigo Não é uma sala Toda branca Entra assim Aí tá escrito assim É Sala de parto Sala operatória de parto Alguma coisa assim Eu não me lembro Gente Na hora que eu passei Pelaquela porta Uma que ele falou Assim Mãezinha Você vai ter que ficar aqui Pra você mudar de roupa Pra você entrar Falou com minha mãe Aí Na hora que eu entrei Assim Minha mãe ficou Que minha mãe soltou Minha mão Que eu vi aquilo Tudo branco Gente Me deu um pânico Mas me deu um pânico Do gelato de parto Que eu vi Eu comecei A me tremer Eu comecei a ficar nervosa Tava me dando vontade De descer Daquela maca E sair correndo Aí na hora que entrou Na sala de parto Foi pior ainda Eu não quis olhar pra nada Fiquei de olho fechado Os enfermeiros E a médica Falavam comigo E eu de olho fechado Só respondia De olho fechado Aí chegou o anestesista Se apresentou E tudo mais Falou como que ia ser Anestesia E falou pra mim Não se preocupar Que não ia doer Nem nada Aí a enfermeira Foi e me sentou Pediu pra eu abaixar bem Aí Eu abaixei bem Aí ela viu Que eu tava muito nervosa Viu que eu tava em pânico Gente Eu tava tremendo E aí eu comecei a orar Comecei a orar 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 E eu tava Eu pedindo a Deus Pra me acalmar E tudo mais Aí a enfermeira Mãezinha Você quer que eu segure A sua mão Se doer Você aperta a minha Aí eu falei Sim Quero Aí ela foi Me deu a mão Assim E me abaixou Aí Ele foi Aplicou Anestesia Eu não senti Anestesia Eu não senti A agulha entrando Nem nada Eu senti Na hora que ele Tirou A agulha Mas não foi Naquela coisa De outro mundo Gente Anestesia não dói Porque eu tava Com mais medo Era da anestesia Na hora que ele Tirou a agulha Assim Que eu Dei aquela sentidinha Aí eu fiz assim Aí a enfermeira Foi e me segurou E falou assim Doeu Aí eu falei Sim Não Só senti A agulha saindo Aí eles foram Me deitaram rápido E dali Gente Eu não Tipo assim Minha memória apagou Tipo Eu lembro Do que aconteceu Na hora Na sala do parto E tudo mais Mas minha memória Apagou De tudo que tinha acontecido Tipo assim Da minha vida Sabe Eu não reconhecia Mais ninguém Da minha família Nem nada Entendeu Aí Minha mãe entrou Eles abriram Minha barriga E tudo mais Aí minha mãe entrou Aí nisso que minha mãe entrou Minha mãe foi e me deu a mão Eu olhei assim Cara de assustada Pra cara da minha mãe E perguntei quem era ela Aí minha mãe falou assim Filha É a mamãe E me deu um beijo na testa E falou assim Vai ficar tudo bem E segurou minha mão Aí eu fiquei olhando assim Pra cara dela Assim Tentando reconhecer Sabe E eu não tava reconhecendo De jeito nenhum Aí depois que eu fui reconhecer Depois de muito tempo Gente Depois que a Isis Nasceu Aí A Isis nasceu Eles trouxeram a Isis Pra mim Me mostraram ela Nessa parte Comecei a chorar A gente foi muito emocionante Quando eles me mostraram ela Aí eles falaram Não se preocupa Sua filha Nasceu muito saudável Ela é muito gordinha Grandona E ela tá chorando Tudo mais Porque eu tava muito groga Gente Aí quando eles tiraram ela Pra descer com ela Pra botar roupinha nela Eu já não lembrava Do rosto dela mais Aí eu pedi minha mãe Pra ir atrás dela E minha mãe foi Aí eu fiquei sozinha Na sala Gente Eu não sentia nada Eu não sentia nada As enfermeiras levantaram Minha perna pra um lado E levantaram pro outro Eu não sentia Só me dava muito agonia Só me dava muito agonia Porque eu via Que ela estava mexendo Só que eu não sentia Aí eles apertavam Minha barriga E lembrando Não doeu nada Quando a Isis nasceu Eles só falaram assim Mãezinha vai dar uma pressãozinha Agora na sua barriga E a gente vai apertar Que ela vai nascer Eu falei Tá bom Só deu uma pressão mesmo Gente Ela nasceu Aí depois Eles me limparam E tudo mais E eu não sentia Eles enfiaram a mão Dentro de mim Me limparam E tudo mais Só que eu não tava sentindo nada Eu só sentia Minha barriga balançando Pra um lado e pro outro Só isso Mais nada E as enfermeiras Conversando comigo Eu dormia Aí as enfermeiras Vinha e me chamava Perguntava se tava tudo bem Porque não pode dormir Eu acho gente Porque toda hora Eles me chamavam Tudo mais Quando eu cochilava Aí eles me chamavam E tentavam conversar comigo Pra eu poder não dormir Aí eu cochilava Acordava Eles me perguntavam as coisas Eu respondia Aí a enfermeira Ela falou assim É Eu lembro Uma enfermeira só Que foi meio ignorante Que quando ela Tipo assim Assim que a exigna E seu gente Não sei o que deu na cabeça Daquela enfermeira Não sei Mas também nem lembro O nome dela Ela olhou assim Pro meu corpo Gente tinha acabado De fazer um parto cesárea Ela olhou pro meu corpo Olhou pra minha cara Falou assim É eu acho que isso aqui Só com uma cirurgia Pra voltar pro lugar Eu fiquei tipo assim Meu anjo Eu acabei de parir Foi só essa enfermeira mesmo Mas depois Eu nem vi mais a cara dela Eu acho que ela nem Ficou de plantão Mais depois Sabe Aí eu sei que ela falou isso Aí as outras enfermeiras Ficam assim Não volta sim Ela acabou de ter neném Tudo mais Não liga Ela falou pra mim Não ligar Porque ela tava falando Tudo mais Eu fiquei tipo assim Sem entender nada Porque eu tava anestesiada Também Aí as enfermeiras Ficou admirada Com o tamanho Falando Nossa Sua filha Sua filha é muito grande Aí a enfermeira falou assim É realmente Você não poderia ter Um parto normal Porque sua bacia É muito pequenininha E sua bebê É muito grandona E muito gordinha Gente A Isis nasceu Muito grande Ela nasceu Com 50 centímetros E com 3 quilos 3 quilos 780 E as enfermeiras Sempre Todo tempo Conversando comigo No parto inteiro Depois quando acabou O parto também Que eles me limparam Sempre conversando comigo Sempre muito atenciosa Aí eles Pegaram e falaram assim Olha agora a gente vai te passar Pra essa outra maca Pra gente te descer Pra você ficar com seu bebê Assim que acabou lá A gente quis me limpar tudo E já me desceram pro quarto E assim que eu desci pro quarto A Isis tava lá A Isis já tava lá Com minha mãe Aí tinha uma enfermeira Gente essa enfermeira Eu não me lembro o nome dela Mas se eu ver o rosto dela Eu vou reconhecê-la Essa enfermeira foi muito boazinha Comigo muito boazinha Acho que foi a melhor enfermeira da vida Foi a enfermeira que eu gravei Pra vocês brincando com a Isis E tudo mais Só eu mostrei o rosto dela No vídeo né Aí até vocês comentaram Lá no vídeo Que ela era muito boazinha Vai lá assistir o vídeo gente Que vocês vão ver Essa enfermeira é muito boazinha Eu cheguei na sala de parto Gente Se vocês tiverem um parto cesárea Vocês não falam Tipo assim Se as pessoas conversarem com vocês Vocês só mexem a cabeça E tudo mais Não falam Porque senão vocês vão sentir dor Vocês vão inchar E vai ser pior a recuperação de vocês Tá bom Porque eu fui dessa pessoa Que desde a sala de parto Eu desci falando Já falando Falando Não parava de falar um segundo Aí Quando eu cheguei lá Tava o Igor com ela no colo Minha mãe do lado E enfermeira Brincando com ela E o Igor só podia ficar Dez minutos gente Porque não pude ter visita nenhuma Só minha mãe que pôde ficar comigo Minha mãe teve que ficar Os três dias seguido Virada Comigo que é quarenta e oito horas né É dois dias É dois dias Não sei Teve que ficar quarenta e oito horas comigo Sem trocar com ninguém Então minha mãe que ficou O Igor só pôde ver ela dez minutos Quando ela nasceu E por causa desse negócio Dessa pandemia né A gente não tá tendo visita Não tá tendo troca Nem nada Então ele Por seu pai Só pôde entrar dez minutos E ficar com ela dez minutos Só que o Igor né Bem teimoso Ele se escondeu E ficou lá Quase duas horas comigo E com a Isis Com minha mãe Aí depois que ele desceu né A enfermeira foi E tirou Fez aquele negócio No pezinho dela né gente Que é pra ver a glicerina dela né E botou Me ensinou A como dar mamar a ela Assim que eu desci Eu já dei mamar a ela Assim que eu cheguei na sala lá Eu já dei mamar a ela A enfermeira já botou ela no meu peito Foi a melhor sensação do mundo A enfermeira ensinou Minha mãe e o Igor Como era pra mim dar uma máquina Era pra mim segurar em tesoura Era pra mim segurar assim E tudo mais Aí ela ensinou Como era Como que minha mãe tinha que segurar Porque eu não podia me mexer Não podia levantar a cabeça Não podia fazer nada Mas gente Eu já fiz tudo E um pouco Depois que eu ganhei a Isis Por isso eu senti muita dor Depois que eu ganhei ela Eu não conseguia andar Gente Pra andar era horrível De tanto que eu falei Eu fiquei inchada Eu fiquei muito 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 inchada Parecia que a Isis Não tinha nascido ainda Minha barriga tava exatamente Do jeito Que tava Antes da Isis nascer De tanto que eu falei Mas tirando isso Gente Depois de 5 dias Foi muito de boa Passou os primeiros 5 dias Da cesárea Os 5 dias Foi horrível Depois dos 5 dias Foi muito de boa A amamentação Peguei muito fácil Ela pegou muito direitinho Só O quarto e o quinto dia Que ela não pegou direito Aí machucou Aí eu gritava Chorava Falava que eu não ia conseguir Amamentar ela e tudo mais Minha mãe falava Não filho Você vai conseguir Minha mãe sempre me ajudando Minha mãe o tempo todo Comigo Gente Ai Mas depois Hoje em dia Ela pega super de boa Só foi o quarto O quinto dia mesmo Gente E foi esse O meu relato de parto Gente Foi bem tranquilo Eu vi muitos relatos de parto Que me assustou Que chegou na hora Eu entrei em pânico Porque eu lembrava Dos relatos de parto Que eu vi E quando chegou a minha vez Não foi nada disso Então vocês não precisam Ter medo da anestesia Vocês não precisam Ter medo de nada Porque sério É muito de boa Muito de boa mesmo A única coisa que eu falo Para vocês Que é ruim É se vocês falarem Que vocês vão ficar inchados Vai dar gases E vocês Vão sentir muita dor Então não fala Gente Não levanta a cabeça Quando eu te chamar Para dar banho Vocês não abaixam a cabeça Porque senão vai te dar Tontura Vai te dar dor de cabeça Então assim Se vocês não fizer isso Vai ser muito de boa O parto de vocês E o pós-parto também Então não precisa ter medo Gente Tá Não precisa ter medo Mesmo De verdade Super tranquilo Eu não estou falando Nisso aqui Assim Ah É Querendo Como dizer Como diz É Romantizar o parto Não gente É super de boa O parto Cesárea Comigo Foi super tranquilo Então assim Com vocês Também Não vai ser diferente Não vai ser aquelas coisas De outro mundo A não ser se for Se for do hospital mesmo Sabe Se vocês pegarem um hospital ruim Mas o hospital que eu peguei Foi super tranquilo Foi super bom Um atendimento ótimo Excelente É só uma enfermeira Como eu falei pra vocês Que Me distratou Sabe Falou isso comigo Mas o resto Foi um amorzinho Tanto comigo Tanto com a Isa Pediatra A doutora De todo mundo Gente Só lembro o nome Da doutora Que fez o parto Da Isis Que foi a doutora Isabela Gente Que doutora Gente Ela é muito Amorzinho Então assim Foi super tranquilo Não foi nada Daquilo que eu vi Nos vídeos Então É Não fique com medo Sabe Por causa de vídeo Que você viu Tenta ao máximo Gente É Tipo assim Ficar tranquilo Na hora Sabe Porque é o seu momento Sabe O seu momento Da sua filha Então assim Tenta relaxar Ficar tranquilo Não pensar em nada Pensar só no seu momento No momento que você vai ter ali Com sua filha E aproveitar ao máximo Porque É uma sensação assim Maravilhosa Não tô romantizando A gravidez na adolescência Nem nada disso Gente Eu tô falando O que aconteceu comigo E enfim A sensação que eu tive É uma sensação maravilhosa Gente Quando você pegar A sua filha Nos braços Primeira vez É maravilhoso Você dar peito A ela Primeira vez É muito bom E assim É tipo assim A melhor sensação Do mundo Hoje meu pacotinho Tá aqui comigo Tá dormininho Minha filha Fala Tô toda de pletinho Hoje Sapatinho pleto Tiarinha Tô linda Hoje ela tá aqui Nos meus braços Hoje Hoje tem o que Um mês e Um mês e quatro dias De vida dela E É isso gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Curte, comenta Compartilha com geral Vão lá assistir O meu vídeo de parto Tá Que tá no meu outro canal O link tá aqui na descrição Se você não for inscrito Lá se inscreve Tá bom gente O vídeo tá muito emocionante Tá muito lindo o vídeo E É isso Um Beijo e até o próximo vídeo Tchau